Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Terra Plano Evidências, aqui é o Ale, tudo tranquilo? Neste vídeo vamos reagir ao lançamento real de um satélite galera, pois é, a gente achou que esse dia nunca ia chegar hein? Ai ai ai, então, se você ainda não for inscrito, inscreva-se e seja muito bem-vindo também. Vamos aqui ao vídeo aqui do lançamento de um satélite. Então, este cara aqui, ele está aí na Estação Científica McMurdo, é a estação científica mais afastada da borda, para dentro da borda, em direção ao firmamento, a base do Duomo. Eles chamam aí da Estação Polo Sul, só que não existe um polo na borda pessoal, então é a estação científica mais afastada da grande borda do mundo. E vamos ver aqui, vamos acompanhar aqui o lançamento do satélite aqui né, a galera disse que é um foguete enorme, vamos dar uma olhada aqui pessoal. Então, aqui ele está caminhando né, eu só tirei aqui o som porque tem música no vídeo do cara aí, ele está caminhando aqui, agora ele vai entrar aqui ó, para dentro de um dos complexos aí da McMurdo. Então, ele já começa a mostrar os aparelhos aqui né, olha aí aparelhos eletrônicos né, e agora vai mostrar o dispositivo, os caras trabalhando ali né, vamos adiantar um pouquinho aqui né, aí eles já começam a montar o dispositivo. É o satélite que vai dentro de uma caixinha de isopor, né, para não congelar né, senão ia travar todos os componentes eletrônicos aí. Então, ele é todo embrulhado ali ó, em plástico bolha, e numa caixinha de isopor. É, isso é um satélite meus amigos, é, pois é, vamos dar uma olhada aqui né, vamos dar uma olhada aqui mais para frente um pouquinho, eles continuam ali arrumando o dispositivo. Né, vamos adiantar aqui, ó, começou ó, caramba, pendurando uns plásticos de madeira ali. Mas peraí cara, os caras estão na McMurdo, a estação científica dos Estados Unidos, ganha milhões aí todos os dias, isso aí ó, é a base de lançamento satélite cara. Vamos, vamos ver aqui como é que é o foguete né, vamos dar uma olhada aqui cara. Vamos lá, eles vão tirar ali de dentro, o foguete? Uh, que tá meio estranho isso aí aí pessoal, tá meio estranho, eu vi um negócio ali, o que que é aquilo ali? É um balão cara, é um balotelite, olha aí, a gente, os terraplanistas sempre falaram que satélites são pendurados em balões, e a gente tava certo galera, olha aí, um balotelite, os caras ganham milhões, cadê os foguetes? Cadê os satélites geoestacionários, orbitais, ué? Olha lá, olha lá, globista, olha o teu satélite, foi, foi o teu satélite, o cara chega a levantar os bracinhos ali ó, olha lá o teu satélite, até vou soltar de novo aqui que é baita legal, ó, olha lá, olha o lançamento do satélite aí ó, ó, foi, olha o cara todo alegre ali ó, Né, é isso aí que é o lançamento de satélite meu amigo, se tu acha que existe satélite orbital, já é estacionário, tem que parar de ler Júlio Werner cara, tu tem que parar de ler Júlio Werner, tá? Como é que o cara, eles não tem como orbitar a terra, a terra é um plano estendido, né, protegendo por um baita de um firmamento pelo domo, não tem como orbitar, nada entra e nada sai do domo cara, essas histórias aí de ET também é mentira, tá? Então tá aí ó, olha como é que é o satélite isso aí ó, né, os caras tem milhões, por que que eles não lançam o satélite cara, ainda mais na excitação científica em McMurdo dos Estados Unidos, dinheiro é o que eles mais tem, dinheiro é o que eles mais tem cara, tá? Tá ali, foi ó, foi o satélite aí ó, haha, ah, meu amigo, né, a gente mata a cobra e mostra o pau aqui ó, né, tá aí ó, tá aí ó, satélite, haha Olha como é que eles ficam alegres depois, ó Olha como é que eles ficam alegres depois do lançamento, ó Olha a alegria dos caras, ó Olha a serenidade de serviço Olha lá Os caras de uma alegria que soltaram o satélite, velho Vamos ver quais são os comentários aqui, ó Vamos ver os comentários aqui Quatro comentários A moça aqui, Katelyn, pedindo como que foi os resultados E daí ele fala que definitivamente nunca notei que nunca te respondi a algo assim E daí ele fala aqui que o pequeno dispositivo envia os dados para um computador sem fio Não falou os resultados, só explicou como que acontece, né Então aqui o satélite é um dispositivo, né Capta ali o que está acontecendo na atmosfera baixa, né E depois, meu amigo, envia para os dados aí Claro, por sinal, computador sem fio Nem precisava ter falado isso aí para a moça ali O cara foi meio deselegante ainda com a moça aqui, cara Tirando a moça para burra, pô Tá de brincadeira, né Então, meus amigos, esse aí é o satélite Esse aqui que é o verdadeiro satélite, ó Esse aqui que é o verdadeiro satélite, ó Na verdade é um balão-télite, tá Se você duvida de nós, cara Pesquisa aí o Projeto Loon da Google A Google é a empresa mais rica que existe na face da Terra É uma empresa, cara, deve ser trilionária, né E ela não lança foguete, cara Não lança satélite orbital e pá Não Tudo pendurado em balão Pesquisa aí o Projeto Loon, cara, da Google Pois é, meus amigos É, né Esse vídeo aqui não é para a Terra Planista Terra Planista já sabe disso aqui, ó Há muito tempo, cara Né, os famosos balotelites, tá E aí você, meu amigo globista Você tá duvidando, né Se tu acha que eu criei essas imagens através do computador E seja aí Né Procura aí Vou deixar aí o link na descrição Procura aí o Projeto Loon da Google Certo? Então a gente vai ficando por aqui Né Se você gostou do vídeo Deixa aí o seu like para fortalecer o canal E compartilhe Estamos juntos E até o próximo vídeo Valeu! Tchau!